Na Aparecida de Goiânia, um jovem de 22 anos foi assassinado com 4 tiros. A reportagem de Paulo Henrique dos Santos, aqui no Goiás. O crime ocorreu nessa casa, no bairro Hildem, Aparecida de Goiânia. Eduardo Júnior Martins, de 22 anos, foi morto com 4 tiros. Segundo testemunhas, a vítima estava voltando da casa da namorada quando foi abordada por dois homens em uma moto. Ele correu pra dentro da casa para se esconder, mas mesmo assim foi pego e assassinado. Eles deixaram a moto aqui no asfalto, fizeram adentramento a pé, alcançaram, efetuaram os disparos, retornaram e utilizaram a motocicleta como fuga. A vítima não tinha passagens pela polícia e morava três casas depois de onde o crime foi cometido. Vários parentes e amigos se reuniram do lado de fora, enquanto a polícia científica fazia a perícia no local. Segundo a PM, Eduardo pode ter sido morto em um acerto de contas. Os moradores ouviram os homicidas comentando que estariam matando a vítima por ele ser um carcueta, ou seja, ter sido alguém que entregou. Então nós acreditamos que possa ser um acerto de contas. Existem várias possibilidades, né? Acerto de contas, morto por engano também, pode ter sido morto por engano, e tantas outras hipóteses. A polícia investiga, e se você tiver alguma informação a respeito desse crime aí, que possa ajudar na prisão dos tais dois homens na motocicleta misteriosa, entre em contato com a polícia pelo 190 ou pelo 197, vamos prender, né gente? Ajudar a polícia a prender esses assassinos o mais rápido possível. E uma coisa também que eu estava conversando esses dias com um policial militar, e que pediu para não ser identificado, e claro, eu respeito muito essa questão da identidade da pessoa, jornalismo é isso, é respeitar as fontes. A pessoa estava conversando comigo e disse que tem hoje, em Goiânia, alguns grupos que têm fetiche por assassinato. É isso mesmo, matam por prazer, simplesmente por prazer, sem motivo algum. Não tem associação com droga, não compõem gangue, vão lá e escolhem alguém como bode expiatório para simplesmente matar. É o fetiche pela morte. Há exemplos do que aconteceu na Ku Klux Klan, aquela facção lá nos Estados Unidos que perseguia negros para matar os negros lá. Aqui no Brasil existem grupos de extermínio que simplesmente matam por matar. É o prazer pela morte. Bairro Hilda, gente. Aparecido de Goiânia, rua Godofredo de Araújo. Jovem de 22 anos foi assassinado, saindo da casa da namorada, voltando para casa. Há poucos metros de entrar no portão, de entrar para dentro da casa, foi assassinado por dois homens que encostaram em uma moto, realizaram os disparos e foram embora. É um crime impressionante, revolta, porque ele não tinha passagem pela polícia. Uma vítima dessa violência brutal, né? Dessa gritante que está acontecendo em toda a região metropolitana aqui da capital. Só espero que essa violência toda, pelo menos ela possa diminuir nos próximos anos. Porque acabar, eu sei que ela nunca vai acabar, mas que ela possa diminuir nos próximos anos, através da intervenção do poder público e a participação da comunidade também. Investimento em educação, gente. Quem sabe seja uma saída aí para os próximos 10, 20 anos para reduzir essa violência aqui no estado de Goiás. Porque, geralmente, a violência surge no contexto de uma comunidade destruída, destruída por famílias já desestruturadas, pela violência que surge ali, pelo aumento do narcotráfico, enfim. E tudo isso vai surgindo ali. Quadrilhas especializadas em assalto, tudo isso vai gerando um contexto de violência na comunidade. Não sei o que aconteceu aí. Por enquanto, é um grande mistério. A polícia quer saber, a polícia investiga e você que está em casa acompanhando o Goiás Noir pode colaborar pelo disco e denúncia. Família abalada, gente. Jovem de 22 anos, sem antecedentes criminais, a família está abalada com esse crime e a sociedade também. Creio que você que está em casa também está assustado com mais esse caso de violência em Aparecida. E uma última informação.